O Espírito traz o amor de Deus ao coração humano. A boa notícia no JCTV, edição da noite, com a participação especial de Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. Por que Jesus não deixou nada escrito? Todos os evangelhos são escritos por discípulos. Há uma única citação de Jesus escrevendo. E foi com o dedo no chão, conforme o relato de João VIII. Há teses teológicas e filosóficas. Creio eu que a metodologia de Cristo será escrever na alma humana. Mais do que escrever em páginas, deixando livros, desejava apresentar obras sinais do amor divino. O conceito espiritual era mais forte do que a palavra. O verbo não é letra, mas o santo espírito. Jesus tomou-o a falar, dizendo, eu sou luz do mundo. A luz não se pega, mas se percebe, faz a diferença. A palavra de Jesus é eterna porque foi gravada na alma de geração em geração e não no papel. Uma palavra que queima no coração e não fogo que faz papel virar cinzas. Fazer isso em minha memória, ensinou na Santa Ceia, sem ler nenhum discurso escrito em papel. Fernando Pessoa, no poema Liberdade, destacou. O mais do que isso é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca. A Bíblia, o Evangelho, as cartas, são leituras importantes. A ousadia de escutar a obra de vida de Jesus é essencial. O enigma é a minha boa notícia interior para superar os tempos de tribulação. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem.